O Colégio Salesiano São José, em Campinas, no interior de São Paulo, recebe a 31ª edição do Rebanhão, um retiro de carnaval organizado pela renovação carismática católica e que tem como tema este ano Se creres, verás a glória de Deus. Esse tema do Rebanhão, ele é retirado a partir de um tema geral, trabalhado para o ano todo. Ele é feito a partir de um discernimento que o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, em oração, durante um retiro, eles olhando a realidade da igreja, olhando a realidade do Brasil e também através da palavra, é discernido um tema que vai ser trabalhado durante todo o ano seguinte. E neste ano nós vamos trabalhando, como a igreja está trabalhando o ano da fé, nós também estamos inseridos nesse contexto da igreja. O retiro, que acontece em várias cidades do Brasil há mais de 30 anos, tem o objetivo de ser uma opção para aqueles que preferem unir animação e oração nos dias de carnaval. Apenas no ano passado, o Rebanhão de Campinas atraiu cerca de 4 mil pessoas. Neste ano, a expectativa dos organizadores é de aumentar este número. E para isso, foi feita uma programação com muitas atrações. Além das palestras, missa, orações e shows estão na programação. E as crianças acima dos 5 anos podem participar do Rebanhão. O Rebanhão faz parte do Rebanhão. É o lugar onde nós acolhemos as crianças, para evangelizar com a linguagem delas. Com brincadeiras, com músicas apropriadas para elas. E tratamos exatamente disso, de sermos rebanho do Senhor. Quem escolheu estar por aqui, tenta explicar a emoção de viver um carnaval diferente. Eu acho muito legal, porque aqui a gente tem muitas surpresas, muita coisa legal para a gente fazer. É a primeira vez que eu venho e estou sentindo muita paz. É muito bom estar aqui. É tão bom estar aqui. Juntos louvando ao Senhor.